O conflito da Ucrânia vai ter impactos ao nível da regulação global, sobretudo das regulações, se eu posso assim dizer, a regulação internacional, a regulação global dos fluxos económicos, etc. E Portugal vai ser necessariamente influenciado, vai sofrer o impacto por esses acontecimentos, embora nós estejamos aqui numa periferia da Europa e, portanto, não estamos perto do conflito, mas iremos ser seguramente influenciados, designadamente porque haverá setores fundamentais das economias que irão sofrer um forte impacto, como é o caso da energia.